Ai gente, eu não sei como começar esse vídeo, então, oi! É o primeiro vídeo aqui do canal, né? Não sei se isso vai ser um canal, mas eu queria muito que fosse e... Enfim, queria contar pra vocês a minha chegada em Portugal, estou em Portugal... Sim gente, estou em Portugal, me mudei e pra quem não me conhece, eu me chamo Pedro, tenho 20 anos E vim pra Portugal há uma semana, tô aqui uma semana e eu resolvi mostrar tudo pra vocês Pra, né, fazer um diariozinho assim sobre o meu dia a dia, como tá sendo as coisas, as preparações Procura de emprego e documentação pra quem quer vir também Bom, eu já acompanhei milhões de pessoas fazendo isso e eu achava que era muito fácil, mas não é tão fácil Porque você vê alguém e você fica com vergonha de ficar gravando, ainda mais eu que tô começando o primeiro vídeo Mas, vou tentar, né? Se a vergonha não me matar, vocês vão continuar vendo esse vídeo Enfim, gente, esse vídeo é mais pra dizer pra vocês se vale realmente a pena vir morar em Portugal Ou se não, né? Lembrando que eu tenho uma semana aqui e esse é o meu ponto de vista Se você acha que vale a pena ou não, né? O certo é você vir, conhecer o país e ver se realmente é o que você esperava E se achava o que você pretendia Bom, eu acho que vale a pena Eu gostei bastante do país Achei muito organizado, as coisas funcionam E, assim, é uma coisa diferente do que eu tinha na minha cidade Assim, minha cidade era uma cidade do interior, né? Uma cidade pequena E acabava que não tinha muito lá o que fazer, né? Tudo bem que eu moro numa região bem afastadinha do centro Mas eu sinto bastante diferença já Vou mostrar um pouco pra vocês Porque a gente acha que Portugal geralmente é só a construção antiga, né? Mais histórica E, pelo que eu tô vendo, assim, Portugal tá ficando bem remodelado As coisas estão ficando bem diferentes por aqui Bastante construção nova Esse é meu bairro Eu nunca vim nessa rua, mas eu vou pra mostrar pra vocês Se bem que é bastante... Ah, eu acho que é uma rua sem saída Por isso que eu nunca vim nela Bom, enfim Tem bastante construção civil Pra quem pensa em vir trabalhar como pedreiro Com certeza tem emprego Isso é o que não falta Porque o que tem de casa construindo aqui Vocês não tem noção Muita casa, muita casa Bastante casa Umas casas antigas Umas casas mais modernas E uma coisa muito legal é que todas as casas Quer dizer, 90% das casas Tem pé de fruta E eu acho que eles não usam Porque sempre tá muito cheio Mas sempre tem E o jardim é muito bem cuidado E o jardim é muito cuidado das casas Parece que as pessoas têm Bastante cuidado com as coisas Olha, tá vendo? Sempre cheio Esse aqui é mais um vídeo de introdução mesmo É um vídeo, né? Pra dizer que eu cheguei E queria saber se vocês têm dúvidas Queria ideias pra novos vídeos E quem sabe no futuro Isso aqui não vire rotina Eu acho meio difícil Porque dá muita vergonha Muita vergonha mesmo Mas... Tudo é possível, né? E tem que ver se o áudio tá funcionando também Bastante casa pitoresca, cara E aqui é primavera, né? Então eu cheguei na melhor época do ano Porque... Tá tudo muito bonito Engraçado que hoje é domingo Mas as casas são sempre fechadas E geralmente no Brasil Domingo tem bastante gente em casa, né? Mas aqui não Aqui é um pouco diferente E como eu falei das plantas, olha É sempre muito nítido a estação Tá vendo? Enfim Mais construções Né? Enfim, gente Bom, eu queria ser aquele pessoal que fala assim Ah, eu liguei a câmera e tô falando E tá dando tudo certo Mas assim... A partir do momento que eu ligo a câmera Eu fico com vergonha E aí tudo que eu pensei em falar Ou qualquer coisa que eu queira falar Não sai muito assim natural Mas eu acho que isso é questão de tempo Adaptação mesmo Eu já tava com esse projeto Vou tentar falar enquanto esse carro passa Porque é difícil É difícil É difícil É difícil, mas a gente vai conseguindo Aos poucos É... É bastante... É diferente É bem diferente Ah, eu saí de trás da minha casa É diferente de tudo que... Eu já vivi E gente, é completamente diferente do Brasil A única coisa que é parecida mesmo é a língua Tirando a língua É muito diferente Muito diferente mesmo Cultura, costume, comida Assim, comida semelhante Assim, um pouco também Mas não é exatamente a nossa comida, né E eu também convivo com brasileiros Então acaba que a gente tenta fazer o mais parecido possível Mas a comida deles mesmo, mesmo Não é tão igual a nossa É isso Não sei mais o que dizer nesse momento Não sei se vai ficar bom esse vídeo Mas se fica bom Se tiver um bom engasamento Eu volto para mais Eu pretendo conhecer mais pontos turísticos da cidade Não sei se eu disse Mas eu moro em Lisboa Estou morando em Lisboa Na capital de Portugal É isso Até a próxima, gente E tchau, tchau